Esse barulho é chato Gente, vídeo de hoje Nós vamos no mercado Fazer umas comprinhas Nada Nada demais não Tem alguma coisa ali ó Mas enfim, esse carro tá fazendo barulho Porque o Ian tá com a porta aberta Bom, daqui a pouco eu começo a filmar pra vocês de verdade E quando eu chegar lá Gente, o Ian parou aqui no posto Do gasolina Ele foi fazer alguma coisa lá no posto, comprar alguma coisa E eu tô aqui no carro, esperando Eu tô com ódio do cara que cortou meu cabelo Porque ele me deixou com uma macaxi na cabeça Daqui a pouco a gente tá chegando, porque a gente já tá na barra A gente tá no Vesta 24 horas Que é o mercado que a gente mais gosta de ir, né Todo mundo que conhece, que acompanha nossos vídeos de compras e vlogs No mercado sabe que a gente só vai lá São meia noite em ponto, inclusive eu sempre falo que eu faço compra na madrugada Ninguém acredita, mas é meia noite em ponto É o horário melhor que eu acho Vazio, não tem trânsito, é bom e tal Eu fico calma Como muito, então é isso Eu já cheguei aqui no mercado, tô brigando com meu cabelo E a gente encontrou isso aqui na promoção O Dario usa isso aqui, o Dario é um youtuber que eu sigo Tá 1,98 Gente, eu vou ficar com a câmera só pro outro lado Que eu acho que eu tô O que é isso aqui da minha mão? Escova Teca? Te o que? Tec? Que tec que é, Ian? Tec tua cara Ian, essa escova foi violada, Ian Olha a situação dessa escova aqui Olha isso Mentira, claro que não É muito mentiroso Toma, toma Gente, eu vou virar pro outro lado Pera aí Eu preciso de uma escova de dente Porque eu tô sem escova de dente Pega uma escovinha de maneira, cara Pra mim Olha essa aqui, ó Essa aqui eu usaria muito bem Cara, você é minha criança Tu não pode mandar essas escovinhas Como que não pode? Quem pode? Só eu que tô pagando meu dinheiro É meu, eu compro Não pode pegar uma escovinha assim pra mim Simples, não tem problema Eu vou pegar essas duas aí Que fracão duas então Essas duas aqui? Não, essas duas não, cara A gente já comprou essas duas lá pra casa Essa aí não é boa não, cara É, eu também não gostei muito da uma Deixa eu ver Essas duas a gente bota, né? Essa aqui de 10 reais? Eu acho melhor que essa daqui Eu não gosto dessa escova aqui não Essa daí é 16,90, né? Ah, mas ela A gente, você comprou ela pra mim naquele dia Mas eu não gosto dessa escova aqui Eu gosto dessa daí melhor Gente, as escovas de dente estão caras O que o povo tá achando? A gente usava essas aqui, ó Da Oral B, 17,50 Quanto que é essa daí? 7 reais Ah, leva uma dessa só pra mim Ah, as escovas de dente, gente Troca as 3 em 3 meses Então até trocar de novo Leva só uma mesmo Que a gente não tá com dinheiro Pra ficar gastando assim, não Ainda mais com escova de dente 2 reais dá pra tua mãe, ó Porque esse carrinho não anda Puxa ele Ih, gente Para O que que é isso aqui dos... Olha, gente, vou virar, peraí Quanta coisa nos esquecidos Olha, eu quero ver Me dá aí Tá com cheiro de cocô esse bombom Põe, ó Que sacanagem Tu fez comigo Tu me deu um bombom com cheiro de cocô Olha quantas coisas nos esquecidos, gente Olha, essa minhoquinha é legal Gostei dela Fio dental é bom Usar fio dental Eu não tenho o costume de usar fio dental Quanto que tá? Ah, eu quero Tá barato Leva esse daí Deixa eu ver Cheiro bom Leva esse verdinho, então Tá barato Por que esse é da Johnson? Gente, eu vou virar pra vocês verem O que que a gente tá levando Aqui, ó Só que a gente tá levando aquele verdinho, ó Tá vendo, ó Ó Da Johnson Que vem com uma esponjinha Ainda vem sabonete, né? Tá barato, né? Sabonete líquido R$58,00 Palma Olivia não é igual o Johnson Johnson é melhor, gente Johnson não tem comparação Enfim, vamos ver Quer comprar sabonete? Quero Esse rosinha, esse rosinha gostou Vê o preço dele também Tá Porque a gente já tem sabonete lá em casa Que a gente comprou um montão daquela vez Gente, a gente só vem fazer reposição Porque lá em casa Acabou algumas coisas E não tem outras Porque as nossas compras Duram muito tempo Eu tô falando que faz um comentário Então, é A gente come muito na rua Então dura Ah, esse é desodorante Você tem que comprar desodorante pra você? Que você fica usando o meu Não, eu tô que usa o meu Não, você que usa o meu É qual? Aquele negão? Não, cara É o negão moreno Que fez as branquelas? Não, cara Parece que o Pablo Escobar É um ator brasileiro Tu vê ele fazendo propaganda Desse desodorante aqui Que parece mais alma de flores? Lá do Lobo, cara Parece Ah, não sei não Então leva um negócio desse aí Que parece que tá na promoção De R$10,00 Ele foi pra R$7,00 Vê aí, então R$10,00 Cada pasta e o negócio Então troca Tira aquela pasta de dente Gente, olha isso aqui Uma oferta O extra tá sempre com ofertas boas Ó, esse negócio é da Sensodini A gente já comprou isso lá pra casa Lembra uma vez? Não, você derrubou É, eu joguei fora Eu estraguei porque eu briguei com o Ian Peguei isso aqui Joguei tudo na frente dele assim No chão É, duas pastas da Sensodini E isso aqui Um enxergão de bucal Por R$11,90 Doze reais Então tá Ó, aviso Fala parar de comer no mercado É a batatinha Prime Fries Fries Né? Prime Fries Golden Foods Leva essa batata Então Ela é É quanto? Oh, as batatinhas de sorrisinho De carinho, gente Smile, eu quero Por que tu não gosta não? Como assim, gente? É uma delícia Você não tem infância na sua vida Mano, olha as canelas finas Ele tá tentando fugir Mas ele não vai conseguir O Ian de Crocs no mercado Dá pra levar a sério? É você sim Com esse pé magro, seco, branco De Crocs Com os relógios que ele fica se fazendo Ele mesmo faz relógio nos pés dele Isso aqui é o que? Frango fácil Sobre coxas Lá em casa nós temos dois na geladeira ainda Da... Da Seara Eu gosto mais de peito, né? Não sei Tu gosta de coxinha? Então leva Se tu gosta Gosta, tudo bem Eu não gosto não Quer dizer, eu gosto Mas eu não gosto Ah, enfim Tu me entendeu, né? O que tu acha que vai levar? Esse a gente já levou já Ó É a revas fina Esse filé de peito Tem o frango inteiro também Que eu vi lá Deu o preso Rapaziada Vamos pegar aqui os filézinhos de peito Porque é a dieta da proteína máxima Espera a China aparecer Porque ela deve ter ido roubar chocolate do mercado A gente tá nas partes dos frangos aí Ó Frango não Lasanha Nugget Esse nugget que o Ian comprou pra mim E o Ian também tava levando frango Lá em casa já tem frango Não tem nem mais espaço no congelador Mas ele quer levar Então tá bom É com ele mesmo, né? Tem nada a ver com isso não Você vai levar mais alguma coisa? Tequitos Ele jogou assim, ó Isso é mó delícia E todo mundo no meu mercado Ficou olhando pra mim Como se eu fosse louca Mas eu não sou louca Batatinhas Adoro batatinhas Ó A gente tá levando dois franguinhos desse aqui, ó Desse é filézinho Mais esses filézinhos também, ó Um, dois, três, quatro, cinco, né? Negócio de batata Tequitos Meus nuggets com legumes dentro Que é uma delícia É a melhor parte do mercado A chandelle também é uma delícia A chandelle é um dos mais gostosos A chandelle O Ian pegou para nós A média é melhor Então a gente tá levando duas Dessas ali, gente De 500 gramas Dá um quilo, né? E a Vale gosta de roubar os outros A Vale gosta de roubar os outros Eu vi mais vezes a pessoa no mercado Eu comprei essa gride aqui Tá achando que era mais barato Tá duas vezes mais cara que as pequenas Ó, tem requeijão Não vai levar algum? Não, não comeu requeijão Você come sim Você comprou sete lá pra casa uma vez Oito, sei lá Mas hoje não tá a dois reais Hoje não tá a dois reais O requeijão que eu amava Que a gente comprava lá em casa Quando a gente tava com uma condição muito boa Era esse daqui, ó De 5,45 Da Danone Mas aí paramos de comprar Porque ele é muito caro, tá? É muito bom Olha aí, ó Esse tem esse qualitar grandão De 13,25 Olha lá É de 500 gramas É quase uma manteiga É uma manteiga Apesar da gente já ter Nescau lá em casa Eu já usei esse chocolatado 3 corações E ele é bom Ele é bem gostosinho É sério Ele tem um gostinho de Todd Tá 1,99 Eu vou levar um desse aqui A gente tem que levar leite também Você escolhe se você quer levar leite em pó Ou leite de caixa Aqui é o meu lugar preferido, ó Tem sucrilhos Tem Nesfit Tem esse coisa goitosa Peraí que eu vou virar a câmera Ah! Oh my God! Olha isso Cunha, a gente tá me mostrando aqui Super gigantão Um leite com... Com isso Ele tá agindo de mim Mas não tem graça Ai Ai 2 Eu não tô mais conseguindo Vai cair Vai cair Vai cair Vai explodir o leite Vai explodir Iam Iam Vai explodir o leite Eu não tô aguentando Não tô contando de ficar levantando Pega isso daqui Pega isso Pega isso Pega isso Pega isso O que você quer? Pega isso A lápida vai cair Ele tá pesado Esse leite pesa Olha isso, gente Eu tô fazendo barriga pra poder conseguir mostrar isso Você vai levar isso? Olha, gente O que eu ia achar Pra você que trouxe, né? Esse é o Olaf E ele tem cereais É no formatinho de neve Ou é de estrelinha E esse é o Olaf Pega tudo Agora a gente deixa ele arrumar Não, leva, bota no carrinho O Ia pegou todos esses daqui, ó É barrinha de cereal Delícia E o... Não, você quer bater até eles caírem no carrinho Para aí, ó E o Nescau cereal não faz isso Aqui, ó, testando o ketchup, né? Da Salsarete É o melhor nome do ketchup, Salsarete É R$7,95 Ele é tipo Heinz Heinz, Heinz, Heinz Olha, bolinho Ana Maria Bolinho não sei o que Bolinho isso, bolinho... A gente tem que levar arroz integral, tá? Porque lá em casa tá sem arroz Rap 10 Tu usava isso aí direto? Bebi, ó É quando eu era magro Você não tá gordo Você só não faz a barba e o cabelo Fica com aspecto de gordo mesmo Eu fui pro Ceará Quando eu voltei Eu achei que sua barriga deu uma diminuída Olha, gente Tá barato, ó Tempero Mais sabor É mais sabor, não é Salsão Qual é mais sabor? É aquele... Mais sabor Ah, mais sabor é... É, leva todo esse negócio aí Quitano, né? Quitano Deve ser ruim, não A gente faz com que a gente pode Leva um de feijão Leva um de feijão Ah, não Tem que ser um de cada, né? Não, então leva um de carne de arroz É mesmo, leva um de arroz Eu acho que nem tem mais de arroz O povo deve ter feito uma limpa aí, né? Porque sabe como que é Como tá na promoção, meu filho É quem chegar primeiro, leva tudo Temos que levar alho também Só pra lembrar, tá? Que lá em casa não tem mais alho Pra temperar as coisas Sazão tá caro A gente só usa sazão lá em casa Tá cheio desse daqui E dos legumes Esse amarelinho Tá nesse preço ou não? Não sei, meu filho Mas tá aí dizendo que é esse preço R$3,69 cada, né? Falando Ô, delícia Tá com dois catipos na mão, né? O que que houve? Na promoção Tá na promoção? Olha só o sarete aí de novo Não tem aquele que é super pimenta? Não, esse que você pegou aqui é fortão, ó Ah, não, ele é só um O que tu pegou é tipo quase três, né? Pimentas, assim Esse aqui é suave Gente, o Ian viu esse molho Que a gente ama Que tá na promoção Aí ele botou mais três no carrinho Porque só quem tá fazendo as compras hoje É ele Eu não tenho condições de fazer as compras Agora ele foi pegar na carrão Pera aí Bê, leva Cup noodles Cup noodles Sabor suas amigas Que é o meu preferido Ai Eita, vai bater por aí Eu preciso fazer xixi, gente Eu não tô bem O que que você tá vendo aí? Não, não, não O espaguete é horrível Tu gosta de espaguete? Eu não Ai tá, porque quem faz sou eu Quem demora a perder tempo sou eu Só leva três Porque lá em casa já tem um montão de macarrão Tem, ó Lá em casa tem esse aqui Que tu comprou da outra vez Tem até dessa marca aí Vilma Que você comprou esse daí mesmo Esse pene Olha, tu devia levar um desse aqui, cara Porque esse aqui é ótimo É bom pra caramba Leva esse, cara É uma delícia esse macarrão E leva também arroz integral Rice cup Olha, eu nunca tinha visto um rice cup na minha vida Agora é a primeira vez que eu vejo Um arroz de copo, né? Eu preciso fazer xixi Compre um arroz Gente, tô comendo biscoito Eu não paro de comer A gente já botou mais feijão aqui No carrinho Arroz integral Milho de pipoca Vou mostrar pra vocês, peraí A vez que eu come A gente já tem azeite em casa, cara Azeite nunca demais Azeite nunca demais Olha, vira Eu ia acrescentar azeite Maionese Enquanto eu tava lá no banheiro Milho de pipoca Arroz E eu acrescentei um descoito de delícia Eu adoro isso Hum, não pra mim levar não é legal não, Ian Não consigo Leve isso aqui agora Então eu vou jogar essa merda em cima de todo mundo aí Quero nem saber Não vou levar essa porcaria Não vou Não vou levar esse carrinho Eu não vou levar não Olha, gente O Ian acabou de acrescentar Requeijão Vigor light aqui E o vigor tradicional Dois verdinhos e dois azuis Aqui, ó Mais um Que sabor Tempero para frango Curry Temos aqui um missing lime hot E aqui temos um vinagre Gente, olha o cup noodles gigante Hum, tudo Ainda de galinha capira É, nós já pegamos tomate, cebola, pimentão Cebola, estamos pegando tomate Foi tudo isso que eu escolhi Pimentão E agora só falta cebola Tá bom, Bê, tá bom, tá bom Não precisa de mais cebola, não Se tu achar mais uma, tu coloca aqui Mas se tu achar também não tem problema Olha, gente Coloquei essa batata doce aqui, ó Eu acho que eu peguei umas cinco Sei lá, não sei Talvez se o Ian quiser ele pega mais Eu acho que eu vou pegar umas dessas batatinhas também Pra colocar na carne moída e tal Porque eu gosto de pegar poucas Pera aí que eu vou pegar um saco Cenourinha também Vou pegar um pouquinho de cada, gente Limão também Porque não é ruim, né E ovo também Que lá em casa tá faltando As compras, pera aí Peguei os limões Nossas compras são essas O Ian acabou de chegar aqui Tô ficando nervosa O que você tá comendo? Ó, tem que pegar ovo Pega aí Ele é do grupo Pão de Açúcar Gente, nós já estamos passando as compras Tem muita coisa aqui, ó E o carrinho ainda tem algumas coisinhas, né Ó E é isso Ó, tinha um detergente que o Ian colocou Porque lá em casa já tem muito detergente, gente Não precisava de mais Mas mesmo assim Por que você não pegou detergente de coco? Por que você pegou esse da amarelo? Você gosta desse amarelo? Porque você só compra esse amarelo E eu só compro de coco Porque eu amo o de coco Mas você não é melhor com o de coco? Não, o de coco não é melhor? Eu gosto também Eu gosto mais do de coco do que esse amarelo Esse amarelo pra mim não tem graça Não tem cheiro de nada Tem cheiro de nada Eu prefiro de coco É mais cheirosinho Ah, de coco eu acho que estraga as coisas Que estraga nada Nada a ver Você não sabe o que você tá falando Isso é neutro, cara Isso não é neutro Neutro é transparente, não é? Eu sou dona de casa, meu filho É, eu também acho que o de coco é mais cheiroso Ah, não Vai esse aí mesmo Já tá aí Agora vai esse daí mesmo Eu que não vou também pegar, não Não vou conseguir chegar a tempo Acabou o vlog de compras O Ian já tá colocando ali, ó As compras no carro E é isso aí Então tá bom, né? Claro, você pagou tudo? Eu não paguei nada Quem pagou foi o Ian Eu não usou meu cartão não Porque meu cartão ficou na minha carteira lá em casa Tem certeza? Tem absurdo? Tem certeza? Eu não vi você enfiando nada na máquina Eu vi você pagando no dinheiro Eu vi você pagando no dinheiro Eu vi você pagando no dinheiro Mentira, gente Ele pagou no dinheiro que eu vi Vem cá, me dá um beijinho A gente vai embora daqui nunca, cara Tá bom, tá bom Que maio! Gente, não repara a zona Então é isso Um beijinho E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau